Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre pais que sentem ciúmes do namoro das filhas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book, vou mostrar vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande modo da sua vida. Eu resolvi conversar sobre esse assunto porque recentemente três pessoas foram mortas, um ator e os seus pais, devido aí ao pai da namorada ter uma relação um tanto quanto patológica. A gente pode até dizer que esse cara tinha um ciúmes excessivo aí da filha dele. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, é natural que um pai tenha um zelo pela sua filha, porque afinal ele cuidou, ele criou, é pai, a gente tem uma consideração, um carinho e você tem aquele instinto natural de proteção. Mas quando a coisa fica exercebada, quando fica algo exagerado, isso começa a ficar preocupante. Então aquele pai que não deixa a filha sair pra nada, que não deixa a filha fazer faculdade em outro estado, que não deixa a filha nem namorar, isso começa a ficar uma situação um tanto quanto preocupante, porque não é saudável nem pro pai que tá sentindo esse ciúmes excessivo, e nem pra filha que tá sendo vítima de toda essa opressão. Então eu deixei claro aqui a diferença primordial entre se preocupar com a filha, que é algo natural, e a diferença entre controlar a filha. Quando a gente começa a controlar o outro, aí começam os problemas, né? Porque você cria uma pessoa dependente emocionalmente de você. Então no futuro vai ser um adulto frustrado, por quê? Porque não vai ter autonomia pra tomar suas próprias decisões. Ora, tudo o pai decidia, tudo o pai fazia. A gente precisa criar filhos para que eles consigam viver sozinhos. Você não cria um filho pra ficar ali debaixo da sua asa o resto da vida, até porque um dia você vai morrer. Essa é a verdade, certo, mamis? Então você tem que criar filhos para que eles vão pro mundo aí. Tem que ensinar o bom caminho pra eles, né? A gente vai morrer, mas tem que deixar o bom exemplo pra eles, né? Sim, mamis. Tem que ensinar o caminho certo. Sim, tem que ensinar o caminho certo. Mas você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Que você não pode prender muito essa pessoa, você não pode controlar, por quê? Você tem que dar o limite, mas tem que, tem hora também, tem que ter, entendeu? Você tem que dar o limite, mas a pessoa tem que saber usar o limite. Não pode ultrapassar o limite que você deu, segundo pai e mãe. Você tem que dialogar com essa criança, conversar e não impor. A imposição nunca é benéfica. Inclusive, quando você proíbe muito o seu filho de fazer as coisas, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer justamente aquilo que você tá proibindo ele. Então você tem que falar assim, ó, se você fizer isso, as consequências serão essas. Eu achei legal um projeto na Colômbia, tava lendo recentemente, eles dão um bebê, robô pra menina, e ela tem que cuidar desse bebê, ficar uma semana, um final de semana. Esse bebê, ele faz xixi, ele chora de madrugada. Ou seja, eles estão mostrando um exemplo prático de como é cuidar de uma criança, que não é fácil. Isso é genial, porque você não tá ensinando pela proibição, pelo controle, pelo castigo. Você tá ensinando de uma forma prática. Falando, olha o que vai acontecer, você, adolescente, se você tiver um bebê. Você vai tá perdida. Porque hoje em dia, adolescente, tendo um bebê, a vida dela acabou. Aí os pais que vão ter que cuidar, né? Os pais que vão ter que se responsabilizar. Mas eu achei incrível, porque depois que aconteceu isso, a menina falou assim, nossa, eu não vi a hora de entregar o bebê, e agora eu sei o quão é difícil cuidar de uma criança. Você vê que ninguém precisou ficar brigando com ela, ficar proibindo. Foi um exemplo prático de como as coisas podem ser feitas, a lição ser ensinada de uma forma aí orgânica e natural. É isso que eu quero dizer. Você tem que dialogar com a sua filha. Você tem que trocar ideia com a sua filha. Você tem que ser brother da sua filha. Mas pra isso precisa o quê? De um acompanhamento. De todo dia você chegar, né, saber como foi o dia dela. Não é assim do nada você chegar e esparramar um monte de coisa, sabe? Não é assim que funciona. É tempo. É tempo de qualidade que tem que passar com o seu filho. Pra você ter autoridade na hora de você falar. Às vezes a mãe tá todo dia falando, toda hora falando isso, na lei já não aprende? Sim. Adolescentes, né? Dentro do ouvido e saem no outro, eles vão fazer aquilo que você falou pra não fazer. Todo dia você falando. A mãe tá junto ali todo dia. Todo dia, toda hora falando. Eles vão fazer aquilo que você ensinou. Que é certo. Eles vão fazer o errado. Imagina se não tiver uma mãe presente. Tá certa, galera. Aí vira bagunça, né? Conforta. É muito difícil ter um filho, assim, adolescente, uma menina solteira, ter um filho. Entendeu? É muita responsabilidade. Porque muitas delas tem, mas depois joga nas costas dos pais, né? Não aguenta. Aí já vê tudo que sofre aos pais. Verdade, irmãs. Esse nível de controle que pode chegar aí a situações drásticas, como que aconteceu aqui em São Paulo, né? Que chegou num assassinato, é um nível patológico dos ciúmes. É um ciúmes excessivo e que precisa aí ser cuidado. Então, às vezes, a pessoa, esse pai, ele precisa de uma terapia, né? Existe um processo, muitas vezes, aí, que ele não resolveu dentro de si. Pode estar passando por um momento depressivo, enfim. A pessoa que chega a fazer isso, ela não está aí mais na sua sanidade mental, na sua normalidade. Precisa de cuidados. Às vezes, esse pai teve problemas na infância também. Faltou afeto na infância. Às vezes, ele está projetando nesse namorado da filha o que ele é. Em alguns casos também, mamis, pode ser que esse pai tenha desejo pela filha. Existem casos onde o pai, ele tem desejos pela filha, ele vê a filha como objeto, como posse, e não quer que ninguém a toque, ninguém tenha contato com ela. Não sei se é esse caso desse cara que matou, porque aí teria que analisar, fazer testes nele, ouvir mais o que ele tem a dizer. Então, a gente não pode afirmar nada. Mas eu estou falando para você que existem casos onde os pais têm desejo pelos seus filhos. Ponto. Quais são as consequências de uma filha que passa por isso? Onde o filho também, esse controle em excesso, elas têm dificuldade depois de criar mecanismos de defesa. Ela vai ter dificuldade de encontrar soluções práticas para os problemas da vida. Vai ser uma pessoa submissa demais, pode criar um isolamento social, pode ocorrer diversas coisas aí que impedem essa pessoa de ser um adulto pleno, um adulto saudável e feliz. Essas crianças acabam não tendo muita chance de errar, porque qualquer coisa que elas fazem levam bronca, punição, fica de castigo. Então, elas param o quê? De tentar a casa, querendo ou não, os nossos contatos primários são com os nossos pais. São eles os responsáveis por nos apresentar o mundo. Então, querendo ou não, se o meu pai, ele só dá bronca em mim, se ele só corta as minhas asas, se ele não deixa eu fazer absolutamente nada, o que eu vou fazer? Eu vou parar de fazer. Porque tudo que eu faço é no presta, então eu não vou nem tentar. Então eu não vou errar. Só que o problema de quem não erra é que a pessoa também não acerta. Ela tem medo de fazer qualquer coisa, porque ela vai só tomar chumbo, entende? Fica uma pessoa, assim, arredia. Ficam aquelas pessoas, parece aquelas pessoas, assim, que têm medo até de outras pessoas, sabe? Enfim, uma criação muito rígida acaba ocasionando esse tipo de situação. Elas recebem um mau exemplo de masculinidade. Elas podem crescer achando que todo homem é assim. E aí, quando elas ficarem com um cara controlador, com um cara machista, com um cara que judia delas, elas vão achar normal, que o pai fez em sua vida inteira. Quando um pai ama a sua filha, quando um pai olha pra sua filha e fala, você é uma princesa, você é muito inteligente, o papai te ama, você é uma menina muito especial. Quando essa mina fica com um cara que trata ela mal, o que ela vai fazer? Ela não vai aceitar, porque ela sabe que ela merece ser bem tratada, merece ser respeitada, porque ela tem a figura paterna, mamis. Mas quando ela tem um pai ruim também, ela não aceita o outro homem não, porque ela já foi o exemplo dentro de casa, ela fica com medo. Não, sinceramente. Pode ser que ela fique com um cara igual ao pai, porque é assim, é um ambiente que ela conhece, por mais nocivo, e por pior que seja aquele ambiente, é um ambiente que pra ela, inclusive, é natural, mãe, porque a vida inteira ela foi tratada daquele jeito. Ela, inclusive, nem sabe que existe a possibilidade dela ser bem tratada. É igual a mina que tem um pai alcoólatra e depois ela casa justamente com um cara alcoólatra. Porque isso é o mundo que ela consegue lidar, é o mundo que ela sempre viveu, entendeu? Ela não conhece outra coisa. Pode também acontecer o que você falou, dela por ter sofrido o contrário, ir pra outro extremo e não querer, mas é mais difícil. É mais difícil. É bem provável que ela fique com um cara também controlador. E a Luísa parece um cara legal, mas ela fica com medo de ser igual ao pai dela. É, também ela fica com medo de homem, essa questão também. Ela fica arredia. É bem difícil, gente. Então elas não conseguem criar também maturidade emocional, né? São pessoas que serão crianças emocionais, por quê? Porque não tiveram a oportunidade de crescer emocionalmente. Essa oportunidade sempre foi podada, sempre lhe foi negada. E isso, de novo, causa um adulto frustrado, um adulto que não se sente amado. A pessoa fica carente. Por quê? Ela não teve o amor do pai, aí ela vai passar a vida inteira procurando em um homem o amor. Sabe? Então, assim, causa um dano danado. Isso. Os pais são muito importantes na criação dos filhos. De novo, eles representam o contato primário que essa criança vai ter. Então, é muito importante você conversar com seu filho, você amar verdadeiramente o seu filho e deixá-lo livre para fazer suas escolhas, mas estando sempre ao lado dele, acompanhando aí a trajetória dele, para quando ele precisar, ele saber que você está lá por ele. Isso é fundamental. E filhos de pais possessivos têm uma probabilidade maior de se rebelar. Por quê? Porque o filho tem a tendência de fazer aquilo que é proibido. Meu pai não quer que eu faça isso, então eu vou fazer. Ele não quer, mas eu vou lá e vou fazer. Por isso que o diálogo é importante, porque não é pela proibição que você vai conseguir que seu filho tome decisões boas, mas é pela conversa, pelo diálogo. Não adianta você falar assim pro filho, não enfie o dedinho na tomada. O que o filho vai querer fazer? Vai querer. Vai querer enfiar o dedinho na tomada. Entendeu o que eu quero dizer? Então tem que falar com ele sobre as consequências dele enfiar o dedinho na tomada. Olha, se você enfiar o dedinho na tomada, você pode até ficar sem dedo. Seu dedo vai queimar. E falando as consequências. E aí a decisão dele, enfiar o dedo ou não. Porque se um filho é maior de 18 anos, ele já está pronto pra tomar algumas decisões também. Em relação a vários temas. Sexo, drogas. Todo mundo sabe as consequências disso. Então é importante sempre estar ao lado desse filho aí pra trocar aquela ideia marota. Tá, mas como que a gente quebra este ciclo? Eu sou menor de idade e eu tenho um pai extremamente controlador, extremamente ciumento. O que eu posso fazer? Às vezes eu sou muito nova, eu tenho 14 anos, eu não tenho condições financeiras de ter uma casa, de sair da casa dos meus pais. Nesse caso, o que você pode fazer é conversar com outro adulto da família sobre as coisas que estão acontecendo. E sugerir pra esse pai uma terapia. sugerir que ele peça ajuda. Se o pai continuar irredutível, o que você tem que fazer é o seguinte, esperar chegar na sua maioridade, conseguir um trampo, correr atrás aí das suas coisinhas, continuar estudando e sair de casa. Vai ter uma hora que se ele não mudar, você vai tomar o seu rumo e vai sair de casa. Claro que isso não tem que ser feito de uma forma impensada e de uma forma assim, ah, vou sair de casa agora. Não. Tem que ser uma coisa planejada, quando você estiver trabalhando, não tiver como pagar o seu aluguel, de preferência sair pra ficar, nem que seja um quartinho, mas você sozinha, entendeu? Não sai assim, tipo, sem pensar, com o namoradinho. Não. Faça uma coisa bonitinha, espera o teu momento e vai seguir a tua vida. Por que o que acontece? Se você fica muito tempo com uma pessoa dessas que não te deixa fazer nada, que controla, você acaba não vivendo. A pessoa não deixa você sair. Tem pais que não deixam a pessoa ter amigos, não deixa sair. Às vezes a pessoa tem mais de 18 anos, quer sair pra uma festa, chegar um pouco mais tarde. Não pode. Então, assim, são coisas que acabam te podando aí a tua existência. Então, chega uma hora que se ele não mudar, você muda. Fala assim, ó, pai, abraço. Vou cuidar da minha vida. Mas, obviamente, de uma forma bem pensada, né, tem que ser uma coisa bem... Não vai sair de casa do nada, assim, pra depois ficar na rua aí, sem ter nem... Pra depois voltar na casa do pai de novo. Pra depois voltar na casa do pai de novo, ou até mesmo ficar na rua, né, sem ter o que comer, sei lá. Não tô... Não estou incentivando ninguém a sair de casa do nada. Então, entenda bem o que eu tô falando. É planeje, trabalhe, tenha um trabalho, tenha, pelo menos, o básico aí pra pagar um quartinho, enfim, tá bom? Mas é bem difícil. Esse tipo de pessoa, quando a gente pensa nesse perfil que matou o ator e os pais dele, é um perfil bem complicado de mudança, sabe? A pessoa pra mudar ali, ela vai ter que ter uma mudança, uma transformação muito grande, que muitas vezes requer anos de terapia. E se a pessoa também quiser entrar no projeto da terapia, se ela quiser de fato essa transformação. Tem muita gente que nem vê que tá errado, que acha que é sim, que a menina, a filha dele, é propriedade dele. Tem muitas pessoas, muitos homens, aqui no Brasil mesmo, que inclusive acham que a filha pertence a ele, e o primeiro relacionamento sexual dela tem que ser com ele. Já li muitos casos, gente, isso não é história que eu tô inventando, não. Você sabia disso, mãe? Tem muitos caras aqui no Brasil que fazem isso. É incrível, né, gente? Quer dizer, é uma coisa que você não consegue conceber. Como pode um pai que primordialmente teria que proteger proteger essa criança, amar, respeitar, viola, todos os direitos dessa criança. Então é isso, é um tema difícil, né, mas acredito que dei uma clareada aqui. E se você estiver passando por isso, quiser conversar, pode conversar com a gente aqui nos comentários. Nós somos uma comunidade de delicinhas que sempre se ajuda. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra vocês dos comentários, porque os comentários são tão maravilhosos, as pessoas sempre tão educadas, e aqui eu gosto, porque o povo não fica xingando, não fica falando coisa que não tem nada a ver, sabe? São pessoas que de fato se ajudam e falam coisas coerentes e pertinentes. Enfim, eu adoro minhas delicinhas. E é isso, o que você achou sobre isso? Eu quero também ver aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá na nossa rede social e vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!